A Feira Cial Paris 2024 acabou nesta semana e a Associação Brasileira de Proteína Animal estima que, após o evento, a exportação de carnes de aves, suínos e ovos pode chegar a 880 milhões de dólares. Para sabermos mais detalhes sobre esse bom desempenho do setor, a gente conversa ao vivo agora com a gerente de marketing e promoção internacional da ABPA, Aíses Sardella. Bom dia, Aíses. Bem-vinda. Foi um sucesso, então, como têm sido as nossas missões de divulgação da proteína animal mundo afora? Bom dia, Valtena. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã. Sim, a Cial Paris foi mais uma das oportunidades que a gente teve de levar nossas proteínas para o mundo afora. Eu acho que a participação nas feiras, além de ter essa parte comercial das empresas poderem vender os seus produtos, a entidade, fazendo a sua parte institucional, aproveita para trabalhar a imagem dessas proteínas para clientes de todo o mundo. A gente tem, na verdade, um espaço cada vez maior na Ásia, mas é sempre bom firmar e conquistar a confiança cada vez maior dos europeus, que são mais implicados com a gente e são mais exigentes, e a gente tem que estar prontos para atender todos os mercados. A gente vende carne alau, certificado alau, aquele comprador, quem exige, quem pede é o consumidor, é o comprador e a gente tem que atender. Como é que estão as nossas relações lá na Europa? Exatamente, Valtena. Como você falou, a gente tem na Ásia e Oriente Médio os nossos principais mercados, mas estar na Europa é estar no mundo, porque a Europa, sendo um dos mercados mais exigentes, é como se fosse a nossa vitrine. Então, a gente sempre aproveita para estar nessas feiras da Europa, onde a gente recebe clientes da Europa, mas a gente recebe também clientes do mundo todo. Mas, estando na Europa, a gente mostra que a proteína animal, no nosso caso, aves e suínos, portando para a Europa, a gente demonstra a nossa qualidade, a nossa sustentabilidade dos nossos produtos. Então, é uma oportunidade ímpar de estar lá na Europa, mostrando nossos produtos. E a gente aproveitou também para fazer, nessa oportunidade, uma ação muito interessante, que foi uma homenagem às mulheres dentro da proteína animal. A gente criou um espaço, que é Women Who Help To Feed The World. Então, a gente levantou muitas mulheres que estavam lá na feira, ou algumas que foram indicadas pelas empresas. E a gente fez um espaço muito bacana, com uma área instagramável, tinha um mapa mundi meio lilás, meio rosa, com um banquinho, com essa frase onde as mulheres podiam sentar e se sentir pertencentes a esse sucesso, que é a nossa proteína animal, tirar fotos e divulgar na mídia. A gente tinha um mosaico de rostos de mais de 200 mulheres, tinham alguns outdoors com frases impactantes, do desafio de ser mulher, de trabalhar no agro, e de levar para o mundo a nossa proteína animal. Isso é muito interessante, porque nesse sistema, que a maioria das vezes é integrado, a gente vê a importância das mulheres dentro desse processo, ajudando o marido, quando não é ela própria quem está lá tomando conta, ajudando a olhar os pintinhos, ajudando a olhar lá os porquinhos, cuidando dos ovos. Quer dizer, eu vi muito isso no Paraná, Santa Catarina, no próprio Rio Grande do Sul, a força das mulheres dentro desse processo da produção da proteína animal. É uma presença muito forte, eu acho que cada vez mais a gente tem que exaltar. Tem muitas empresas aí e muitas produções, muitas granjas, que já são dominadas por mulheres ou então pela família. Tanto que a BPA criou o Família Integrada, que é um projeto bem bacana, que a gente dá aulas, levando conhecimento, capacitando a família produtora, a família integrada. Porque não necessariamente a gente tem só uma pessoa tocando uma propriedade, geralmente é a família toda dentro dessa propriedade, dessa granja, movimentando aí o negócio familiar. Então a gente criou esse projeto Família Integrada dentro da BPA, que é bem bacana. E, mais uma vez, a gente aproveitou esse espaço aí na Cial Paris para homenagear agora as mulheres, que são tão importantes dentro do setor, cada vez com um papel maior. A gente vê aí nas empresas, a gente vê no setor, no nosso stand, muitas mulheres participando, vendendo, ou até em cargos de diretoria, vice-presidência. Então foi um momento bem bacana aí de homenagem, que faz parte também do nosso trabalho da sustentabilidade, né, Valteno? A gente tem a parte ambiental, econômica, social, tem essa parte aí de desenvolver a equidade de gênero. Então foi um momento muito especial pela importância da Europa, que dá tanto valor para essas ações. Então a gente aproveitou esse momento para fazer essa ação, que foi um sucesso. A gente teve muita divulgação, muitas mulheres muito contentes e um sentimento muito de pertencimento, né, de que fazem parte de tudo isso. Foi bem bacana. Essa semana foi uma semana muito importante. São Paulo está tendo também um evento de mulheres do agro. A gente está vendo vocês muito atuantes. E agora, quais são os próximos eventos internacionais que a BPA vai estar aí pela frente? A gente vai para a CIE, que é uma feira na China, né, que tem um peso bem grande e governamental. E depois a gente vai para a GoFood no ano que vem. Já estamos começando os preparativos aí, porque é uma feira muito importante, né, Oriente Médio, que é um dos principais mercados que a gente vende o frango e o ovo. Então a gente está aí já ajeitando tudo para ser mais uma feira de sucesso. Esse ano ainda? Em fevereiro, mas os preparativos começam bem antes. Agora, é claro, a gente fala internacional, mas sem esquecer do Brasil, está chegando o fim de ano, já está de olho no Peru, no frango assado, na costelinha de porco, né, no pernil. Vocês não esquecem da gente também, né? Com certeza não. A gente já está iniciando aí uma campanha de final de ano para incentivar o consumo da carne de frango e da carne suína no Natal, né. Não apenas um pernil assado, mas você pode fazer o churrasco e incluir aí a carne de frango, a carne suína em vários outros pratos, né. Então, é um momento também que pode ser de bastante uso aí das nossas proteínas. Ize Sardella, obrigado pela sua participação. Um abraço aí no Ricardo Santin, sempre com a gente aqui também. Nosso presidente da BPA, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Valtero. Um bom dia aí para você. Obrigada.